E aí, filho de Deus! Bora iniciar um videozão aqui, chegando em Estrela do Indaiá, Minas Gerais. Muito próximo aqui à luz, aproximadamente 50 quilômetros, pra nós estar efetuando a entrega daquele tanque. Bora que bora, Bastiãozinho, pra mais um vídeo? Bora, 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 bora! É o local onde estamos nós, Rotatório Clube da cidade, olha lá, a carguinha, tá ali a carguinha, ali ó, eu amo Estrela do Indaiá. E agora nós vamos ver onde que vamos descarregar, acho que é o único posto da cidade, ó. Vamos ver se nós andamos, tô mandando mensagem, ligando pro cara, mas não apareceu, vamos dar um pulo pra lá, vamos ver se nós achamos daqui. Tá vindo um cabra de chapéu aí, vamos conversar com ele. O Bastiãozinho do chapéu reportou pra nós, que ia descendo reto ali, tava um menino, um menino novo, rapaz, chapéu de paia na cabeça, fumando uma xepinha, né, estilo mineiro, mas estilo mineiro, ó, eu amo Estrela do Indaiá, rapaz! Segundo o que me falaram, essa era a cidade com menos habitantes do estado de Minas Gerais. Tinha mil habitantes, menos de mil habitantes. Casal que briga nessa cidade, todo mundo sabe o que acontece, meu filho, então se comporta. Desse jeito, sabe, pequeno o bicho pega, meu filho. Vamos ver se é aquele posto ali, tá com cara, né, tão em obras ali, ó, deve ser o único posto da cidade. Será que tem mais que um? Rapaz, aqui o bicho pega, hein? Como é que arruma serviço num lugarzinho pequeno assim, né? Deixa eu parar por ali. Pelo menos que eu vou caçar comida agora. Olha aqui, meu filho. Aqui é isso que faz a lei, ó. Aqui o estacionamento tá na contramão, ó. Vamos, tá falando que vem errado o tanque. Sei lá se vem errado, eu não vou voltar pro Goiás com esse tanque aqui, não. É, o chão não é o Goiás, meu filho. Aqui nós vamos ter que descarregar. Só o que falta. Se quiser que eu volto pra lá, eu volto, porque é cinco mil. Agora três vezes mais, cara. Olha lá. Chegamos aqui igual, o jovem chegou. O jovem chegou, demorou, mas chegou cheio de vontade aí. Os meninos chegou cheio de vontade, não é não, senhor? Chegaram pronto pra tirar, né? Meu filho, meu filho. Nossa, é mil e oitocentos quilos, é? Mil e oitocentos? É, pô. Ó, tá aí, pedido, já tô tirando o trem aí. Não sei como é que vai passar pro lado de lá isso aí. Vai girar? Olha lá. Ó, um canhãozinho muito ali, se virando as trincas. Olha lá. Eles vão colocar aquele buraco lá, ó. Cooper bom. Aí, ó, vou filmar o buraco, o povo gosta de ver buraco, olha. Olha lá o buraco. Vamos ver se tem mais uma... Olha lá, ó. Já tem um lá, ó. Agora o outro vai botar aqui, ó. Vai de comprido. O postinho pequeno desse que esse estoque de diesel explode a cidade, moço. Não precisava tanto, não, ué. É uma bastida por ano aí, ué. Tem o quê? Uns 500 carros na cidade? Tem mais. Onde é mais carro que gente, ué? Sempre tem, ué. Sempre tem? É isso aí, putzada. Missão concluída. Tanquinho passado. Ô, meu filho, você libera o refém agora, você assina os canhotinhos pra mim? Uhul. Um abraço pra todo mundo aí da Cooper. Bom. É da onde é, Bom Despacho? Bom Despacho. Ó, o povo da Bom Despacho aí. Olha lá, ó. Ó, bastiãozinho. O rapaz tava me falando que ali, ó, bem ali tem um reloginho. Deixa eu erguer pra vocês verem ali, ó. Olha lá como que é um reloginho. E ele tá numa pressão negativa. Eles fazem o tanque, colocam aquele reloginho e tiram todo o ar de dentro pra dar uma pressão negativa pra dar vácuo. E aonde eu saio lá do meu carrega, eu tenho que chegar com aquela pressão ali. Se o tanque chegar a furar a qualquer lugar e chegar sem estar naquela pressão, eles devolvem o tanque. Porque o tanque não prestou, porque daí não pode enterrar debaixo da terra. Legal, né, esse sistema aqui? Topzera. Tudo certinho, canto assinado. Agora só motivo não a acelerar. A boa é na vinda. Eu passei por uma estradinha que tinha uma saidinha de terra. Eu acho que era aqui mesmo. Que eu vi um pé carregado de manga. Acho que é aqui mesmo. Ei! Ela falou, é pequenininha, mas é docinha. E ela, acho que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Vamos roubar umas manguinhas aí, meu filho. Vamos. Passar umas mangas. Alguns momentos depois. Esquece, moço. As boas, tá tudo lá em cima. Madurinha, embaixo que só tá as verdes, moço. Eita, bichinha bruta mesmo. Deixa eu ver ali pra frente se vai ter umas ali naquele autopele. Doze segundos depois. Olha aqui. Olha, essa manga é muito pequenininha, pô. Pequenininha. Essa aqui tá verde, tudo verde. Deixa eu ficar só umas madurinhas aqui. Olha se nós acha aqui. Olha, tudo carregado de manga, mas tudo verdinho. Ah, cabra. Não, aí não adianta, né? Manga verde não adianta. Só minha mulher que gosta de manga verde. Olha, carregado os pés de manga, mas tudo verde. Seis horas e meia depois. Ele sou e o caçador de manga. Eita, bastão doido. Rapaz, a hora que eu vim por aqui, eu vi que tinha do lado esquerdo aqui uns pésão grande de manga. Eu vou ver se eu dou uma paradinha ali. Essa avenida aqui é mortinha, né? Essa que sai de Dores do Indaiá pra sair na 262. Lá tem uma sacolinha, essa tem umas mangas mais miudinhas. Aqui na vinda, fiquei cuidando, do lado esquerdo tinha umas mangas mais brutas. Então se nós reparamos ali, o cara pensa em uma manga doce, cara. Parece que ela tá verde, mas dentro tá amarelinha, já que é um mel. E ela é mais doce ainda porque é de graça, sabe? Ela fica mais doce ainda. Coisa boa, né, bicho? Deixa eu ver aqui o que eu vou arrumar. Se eu acho elas. Olha com a nóis de novo. Eita, bicha bruta. Nossa, tem um medo de pisar aqui no pobre, né, moça? É doido, moça. Isso aqui é outro modelo de manga, essa aqui? Deixa eu ver se eu pego um pau pra pegar essas mangas, velho, doce. Olha ali, ó. Eita, agora caiu na cabeça. Olha aí. Boazinha. Deixa eu pegar mais umas duas, três aqui e já era, meu filho. Dois mil anos depois. Da onde pisa, né, meu filho? Largado e pelado, os bichos andam descalço. Então, nós que não é danada. Tão de chinelinha. Olha aqui, ó. Tá verde. Aqui. É, hein, John? Tão verde. Esse aqui tá tão amarelinho. Vai ter jeito. É, jovem, amanheceu o dia. Ontem eu voltei lá. Achei que ia arrumar uma carguinha. Vi aqui pro lado do BH. Tô eu aqui no posto Nikkini. Nikkini. Chuva que Deus manda. Sem carga. Dia primeiro do mês. De dezembro. Iniciando o mês. E, bastiãozinho, não arrumou nada. Nada, 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 nada. Bastião. Eu tinha uma carguinha até aqui. Mas era uma empresa que eu já tive dificuldade de receber saldo de frete ontem. Então eu dei preferência por não carregar. O problema é que nós não encaramos. Nós não temos que lidar. O problema é que a gente foge. Então esse é um problema que eu fugi. E agora estamos aqui olhando as carguinhas. Ó, maravilhas. Pira aí de sul. Esse tá ruim. Mas é isso aí, pirazada. Vamos seguir aqui esperando. Não vai dar nem pra fazer o café. Porque olha a chuva que tá pingando ali. Tá caindo água aí. É demais. Rapaziada, vocês viram ali? Descarreguei lá na cidadezinha. E daí não arrumei nada de carga ontem. E daí dormi ali no posto hoje. E acabei arrumando uma carguinha aqui. E por sinal já vim carregar, ó. Ó lá, tá aqui carregando. Vai ser uns tubos desses de ferro. E aí o que que rola? É, eu até fiz um vídeo que eu vou largar em breve aí. Eu negociando esse frete. Eu conversando com o cara. Falando. É, pedindo mais. Uma conversa mesmo de negociação do frete, sabe? Naquele momento que a gente tem que expor o quanto que a gente quer de frete. O porquê. O quanto que a gente quer. E acabei que eu negociei com ele. E filmei tudo. Fiz um videozão bacana. Então logo vai sair. Beleza? Queria também agradecer que no vídeo anterior que eu fiz lá. Muita gente falando sobre a Freeman. Então muito obrigado pelo feedback da galera. É um carro que realmente eu não vou mais animar nele. Porque eu vi que é bem negativo o feedback dele. Então prefiro esperar um pouco mais. Comprar um outro carro. Enfim, agora eu vendendo meu carro. Essa semana já vou estar chegando em casa. Eu transferindo ele. Com o dinheiro na mão. A gente tem o poder da barganha, né? O poder de você chegar, negociar com alguém. Ver o que você quer. Então vou procurar algum carrinho um pouco mais tranquilinho, né? Que seja espaçoso também. Talvez uma SUV ou uma SUV, né? Pra ter mais espaço com a família. Pra poder passear e viajar um pouco mais no final de ano agora. E desfrutar um pouco, né cara? Do tanto que a gente trabalha. E a gente sempre trabalha. Muitos deram dica aí de vários carros. E você ir procurar. Agora eu tô aqui carregando pra ir pra casa. Agradeço muito de coração a todos aí que comentaram. E agora é só sair procurar carro, né Bastião? Gastar um pouquinho. Porque a gente trabalha muito, né cara? E às vezes não tem nenhum carrinho bom pra gente andar. Tá louco, né? Não vai fugir nada do meu plano. Nada do meu projeto pra 10 anos. Não foge nada. E faz parte do show, né? Tem que aproveitar também com a família. Show, apesar da... Obrigado por ter assistido. Tamo junto. É nóis.